MRV Engenharia com um novo empreendimento pra você em uma ótima localização no Jardim São Luís, próximo ao Shopping Suzano. E hoje eu vim visitar o apartamento decorado só pra te mostrar. Olha, vamos lá, você pode vir aqui pessoalmente também, viu? Dá uma olhada nessa sala super espaçosa, linda, com mesa de jantar, tem a cozinha americana, área de serviço, dois dormitórios, banheiro e uma vaga na garagem. E a área de lazer do condomínio também está incrível, com quadra poliesportiva coberta, salão de festas, churrasqueira, playground e muito mais. Venham conferir porque tem condições de lançamento super especiais também pra você. Tudo que você imaginava pra sua vida agora pode ser seu, então realize o seu sonho de casa própria aqui com a MRV Engenharia, que fica na Estrada do São Hernandes, número 2100, na Casa Branca, em Suzano. Esse é o plantão de vendas e tem o telefone pra contato também, 4748-5677. Tá esperando o quê? Corre agora pra MRV Engenharia.